Oiê, miga sua louca, começando mais um vídeo aqui no canal de domingo com as amigas influenciadoras. O vídeo de hoje é diferente, até por isso comecei sem nada no rosto, porque vou fazer uma maquiagem bem de boística somente com produtos que vocês encontram em revistas, ou seja, makes de catálogos, tá? Vou usar basicamente duas marcas aqui com vocês, que são os itens que eu mais tenho, da Avon, que inclusive eu tenho lojinha pra vocês comprarem, vou deixar o link da minha lojinha aqui embaixo no box de informações, corre aproveitar porque os preços são imperdíveis, e também da marca Eudora, que eu recebi alguns itens da linha Nina Secrets, que já tem inclusive vídeo no canal testando todos eles com vocês, tá bom? Então deixa uma chuva de rainha, se inscreve aqui embaixo e bora lá conferir. Antes de mais nada, gente, não esquece que o canal das meninas vai estar listado aqui embaixo pra vocês, então são elas, Jessica Makens, Coisas de Jessica, Michelle Mania Vaidosa, Sandra Pinato, Bárbara Lopes e Bruna Lima. Tá aqui embaixo, tá? Pra assim que vocês terminarem de assistir meu vídeo, conferir o delas. Elas vão postar um pouquinho mais tarde, né? Eu sempre acabo postando mais cedo, porque de domingo eu libero dois vídeos no canal. Então dei uma ampliada na câmera pra vocês conseguirem enxergar melhor, não vou fazer todo o skincare aqui porque eu já fiz, mas vou usar alguns itens pra poder preparar a pele pra receber os produtos. Começando aqui, olha, com essa loção tônica facial, água de rosas, a Von Care. A linha Von Care tem produtos mega acessíveis e de qualidade, então eu vou testar com vocês esse daqui. Na real eu já testei, né, em stories e tudo mais, mas vou contando aqui o que eu acho desse produto. Não tem o disquinho de algodão, então peguei algodão convencional mesmo, tá? Pra gente poder aplicar em todo o rosto. A fragrância dele é algo mais leve, não me incomoda em nada, muito pelo contrário, acho bem gostosinha. Parece água de rosa, sabe, daqueles que a gente comprava muito tempo atrás em farmácia e tudo mais. E gente, eu lavei o rosto, eu tirei a maquiagem e mesmo assim esse produto consegue realmente tirar todas as impurezas. Olha isso! Eu tô chocada! Também da linha Von Care, vou usar com vocês esse creme facial. Esse é a versão menorzinha, que tem 50 gramas e eu achei super bom, por quê? Eu posso testar o produto, né, e aí se eu realmente gostar dele, depois eu vou e compro a maior. Mas, gente, rende demais e esse ele tem protetor solar junto, então acho que vale muito a pena. A fragrância é super agradável e deixa a pele bem maciazinha e preparada pra gente receber todos os próximos itens. De primer eu vou usar com vocês esse da Nina Secrets, que é da marca Eudora, né? A embalagem dele é perfeita. Se vocês quiserem conferir algo mais completinho, corre no meu vídeo da Nina, que eu vou deixar aqui no card pra vocês poderem ver, tá? Porque lá eu explico melhor sobre o produto e tudo mais. Aqui é mais rapidinho, sabe? Só realmente contando bem por cima o que eu acho dos itens. Mas, assim, o que eu sinto é que tem uma fragrância gostosa, mega agradável e ele realmente preenche os poros, sabe? Deixa a pele lisa e preparada pra receber a base. Gosto muito desse primer, a textura dele é diferente de tudo que eu já testei. De base eu também vou usar da Nina Secrets e a esponjinha pra poder espalhar todos esses produtos também da Nina. A minha tá suja, gente, porque eu praticamente só tenho usado ela. Virou favorita da vida, vocês não estão ligadas. E essa base aqui, ela é diferente, porque ela tem uma cobertura bem levinha, se chama Hydra Glow. Tem ácido hialurônico, ou seja, dá uma hidratada na pele, né? E ela é uma base líquida, que deixa com esse efeito glow real oficial, uma pele bem levinha, de boística, que é exatamente a make que queremos fazer hoje. Bem de boa. Olha só a cobertura dela, tá vendo? Apesar de ser levinha, o que eu sinto é que deixa a pele bem homogênea, né? E, gente, nunca espalhem base assim, tá? Puxando, que aí vocês vão tirar o produto. Sempre dando batidinhas de levinho, com muito amor e paciência. Olha só o comparativo de um lado pro outro, tá vendo? Esse aqui eu sinto que escondeu algumas das minhas manchinhas, não tudo, né? A olheira eu consigo ainda ver, por causa da cobertura levinha dela. Permite construir camadas, mas não acho que chega a uma cobertura média, tá? É realmente uma cobertura levinha. E o tom que eu uso e que deu certo pra mim é o 00. Já voltei com a pele selada, porque eu não tinha nenhum pó pra testar aqui com vocês. E a sobrancelha feita também. Mas o blush eu vou usar esse da Avon, olha só, que é da linha Colortrend. É um produto bem acessível. Ele vem assim com essa tampinha removível e vem com uma esponja que eu confesso que eu não curto, tá? Eu prefiro aplicar com o meu próprio pincel. Mas o tom dele é uma coisa muito fofa. Olha isso, meio pêssego, rosado, tá vendo? Tem umas leves partículas de brilho. E eu vou aplicar com um pincel bem grandão, porque nem contorno eu não fiz. Gente, eu achei ele perfeito. Ele é um blush que constrói camadas, tá? Ele não é, tipo, super pigmentado, mas ele tá permitindo construir camadas. Então, isso já me deixa extremamente feliz. Olha que tonzinho mais lindo. Nossa, amei. Vai morar na minha bolsa, na minha necessaire. Vou usar super no dia a dia também. Agora eu não vou aplicar sombra nem nada. Eu tenho a paletinha da Nina Secrets, mas, gente, eu não sei onde eu coloquei ela. Nesse negócio de ficar indo pro apartamento, voltando aqui pro sítio, vou ter que procurar. Mas, ó, vou aplicar a máscara de cílios com vocês. Essa é a XXL Crush da Avon, tá? Ela é bem pequenininha, mas o preço dela também é mega acessível. Porém, o aplicador aqui, pelo que eu estou vendo, vai me agradar super. Vamos ver como é que vai ser. Se ela vai dar aquele volumão, se não. Eu não sei o que ela promete. Máscara alongadora para cílios à prova d'água. Então, vamos ver. Vou aplicar de um lado só, junto com vocês, pra gente poder fazer o comparativo. Pelo que eu tô vendo aqui, o produto é mais molinho, tá? Eu gosto de quando o produto é mais seco, porque aí eu acho que não mancha com facilidade. Então, normalmente, eu deixo a máscara de cílios aberta por um tempo, sabe? Pra ela poder dar uma secadinha. Mas, tô gostando até do efeito dela, viu? Olha, gente, de um cílios pro outro. Esse daqui com a máscara de cílios aplicada e esse daqui sem nada. Gostei do efeito. Achei que realmente deu uma alongada e eu apliquei uma única camada. Só passei uma vez aqui a máscara dentro, sabe? Agora é a segunda. Mas, achei que o efeito ficou bem bonito, né? Gostei mesmo. E vou finalizar essa maquiagem bem dia-a-dia, bem tranquilex mesmo, com o Balmy da Nina Secrets. Gente, eu amei esse produto. O único porém dele é que fica muito molengo, porque... Ele tem uma textura diferenciada, meio gel, não sei explicar pra vocês. Então, o meu acabou derretendo, ó. E saiu. E o pior, eu nem sei se eu consigo, sabe, derreter a bundinha dele pra colar de novo. Normalmente eu faço isso. Porque ele é tão molinho que é capaz de derreter o produto inteiro. Mas mesmo assim, estou usando. Gostei muito. Só tem que evitar calor, tá? E o diferencial dele é que ele fica com a cor em cada tom de pele. Porque ele reage com o pH. Dá uma super hidratada. E mesmo depois que ele sai essa parte de hidratação, ele permanece com a cor por muito tempo nos lares. A fragrância também é mega agradável. E eu amei. Não tem nem o que falar. Vou aplicar aqui e já mostro o resultado final pra vocês. Prontinho, gente. Esse é o resultado final. Usando somente makes de catálogo. Usei com vocês a VON e também a Eudora, né? Principalmente a linha da Nina Secrets. Não tenho muitos itens aqui em casa, porém, pretendo comprar mais. Porque testei alguns aqui da VON e fiquei encantada também com os da Eudora. E acabei me apaixonando, de verdade. Quero testar mais produtos dessas duas marcas e depois eu conto pra vocês em outros vídeos. Inclusive, tem alguns itens que eu comprei da VON que eu ainda não gravei vídeo de comprinhas. Vocês gostariam? Comenta aqui embaixo pra mim. Que se vocês falarem demais que querem, eu tô de olho, tá? Vou tá dando coraçãozinho em todos. Eu volto e gravo esse vídeo pra vocês. Porque tem bastante coisa diferente. Como, por exemplo, ó, itens principalmente pro corpo. Esse daqui é o Aqua Vibe Refrescante de Pitanga. Então eu posso ir fazer esse vídeo de comprinhas e testando alguns itens também junto com vocês. O que vocês acham? Comenta muito. E não esquece que a gente tem lojinha, tá? Da Avon. Tá aqui embaixo o link pra vocês poderem comprar. Então é isso, gente. Deixa a sua chuva de anhas. Comenta aqui embaixo pra mim se tem algum item de make, de catálogo que você comprou, que você amou. Me dá essa dica, tá? Porque se realmente o produto for top, quem sabe eu não compro pra testar também. E é isso. Eu te espero no próximo. Mil beijos. Tchau! 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 Tchau!